Finalmente consegui atingir a meta de mil inscritos em meu canal no YouTube. Assista o vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francis Silva. E o vídeo de hoje, pessoal, é mais para agradecer a você que me ajudou a atingir a meta de mil inscritos em meu canal no YouTube, pessoal. E eu estou muito feliz. E só quem está tentando crescer no YouTube sabe como é difícil você conquistar inscritos. Sabe como é difícil você conquistar visualizações também no canal. Como é difícil para você divulgar o seu canal no YouTube. Então, desde janeiro ou fevereiro do ano passado, que eu vinha batalhando para tentar bater essa meta de mil inscritos. E o que me ajudou muito, pessoal, foi aquela plataforma de vídeos curtos do YouTube. Aqui é o Shorts. Shorts, eu não sei direito a pronúncia. Mas desde o mês de julho ou do mês de agosto desse ano, que eu comecei a postar vídeos curtos de 10 segundos, 15 segundos no YouTube. E esses vídeos curtos, eles começaram a me trazer inscritos, viu? Então, eu ganhei muito, mas muitos inscritos mesmo. Tanto é que eu bati a meta de mil inscritos e ultrapassei também, né? Já estou com 1.100 e alguma coisa inscritos no YouTube. Só que é assim, pessoal. Eu estou com esse canal no YouTube há mais ou menos um ano e oito meses, tá? Um ano e oito meses ou sete meses por aí, viu? E só quem está tentando crescer no YouTube sabe como às vezes bate aquela desmotivação, né? Então, comigo isso aconteceu também. Eu passei aí um mês, ou passei até três meses sem postar conteúdo. Ou então, postava vídeos em um mês, aí passava dois meses sem postar, entendeu? Então, isso atrapalha muito, né? Porque até onde eu sei, o YouTube gosta de regularidade, né? E você poste conteúdos com frequência, tá? Porém, esse ano, já a partir do mês de junho pra cá, eu resolvi me dedicar, né? E tentar conseguir. Então, graças a essa dedicação que eu consegui bater essa meta de mil inscritos. Bom, eu criei esse canal no YouTube, partindo de um sonho, né? Que eu sempre tive, aliás, desde a minha adolescência ali. Que é viajar pelo interior da Paraíba, né? Pelo sertão da Paraíba, tá? Embora eu não tenha conseguido ainda trazer mais vídeos pra vocês sobre as cidades do interior da Paraíba. É por questões do meu trabalho também e por questões financeiras também, né? Mas, à medida que o canal for crescendo, né? À medida que eu tiver mais tempo também, né? Eu vou trazer mais vídeos pra vocês aqui, mostrando um pouco das cidades do sertão da Paraíba, né? Que eu, particularmente, eu sou um profundo defensor desse tipo de turismo, né? De você viajar pra conhecer as cidadesinhas pequenas, né? Conversar com o povo sertanejo. Eu sou um defensor disso, tá? E aí, pessoal, pra monetizar o canal no YouTube, você precisa atingir os mil inscritos, que eu já consegui. E atingir as 4 mil horas assistidas, né? Que eu já percebi que é bem difícil conseguir essas visualizações. Mas a gente vai estabelecendo metas, né? E vai devagar tentando atingir essa meta, tá? Só não pode desistir, só não pode parar. Tá, então assim, pessoal, a gente quer que dê certo, né? Que a gente consiga monetizar o canal, que a gente tenha essa renda através da internet. Mas o que fica também é a questão da experiência, porque eu estou aprendendo bastante coisa, né? Estou aprendendo a me comunicar melhor através de vídeo, tá? Estou aprendendo a questão da edição de vídeo, viu? Recentemente, estou tentando fazer montagens através de chroma key, tá? Então, são essas experiências que vai ficar, né? Se no futuro esse negócio aqui de internet não der certo, pelo menos eu estou aprendendo bastante coisa. Então assim, pessoal, eu quero agradecer a você que é inscrito em meu canal no YouTube, tá? Muito obrigado por você ter me ajudado a atingir essa meta. Muito obrigado por você gostar dos meus conteúdos. Se você é inscrito, é porque você gosta do que eu posto aqui no YouTube, tá? E você que está chegando agora, seja bem-vindo, viu? E, pessoal, à medida que o canal for crescendo, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando os vídeos também, tá? Então, meu, muito obrigado. E fica ligado que em breve eu vou postar novos vídeos, certo? Então, vamos embora, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.